Olá, galerinha do quarto ano! Vamos dar início a mais uma videoaula, professora Nazaré, da turma do quarto ano. Hoje a nossa disciplina é artes, nosso tema hoje nós vamos falar sobre o folclore, data de hoje, 17 de 8 de 2020. Vamos adentrar o nosso conteúdo. O que é folclore? Vocês sabem o que é folclore, crianças? Os hábitos do povo que foram conservados através do tempo são folclore. Qual é o dia do folclore? Quando é comemorado o folclore? É comemorado no dia 22 de agosto. Folclore é uma palavra de origem, o que? De origem inglesa, cujo significado é conhecimento popular. As manifestações da cultura de um povo, seja através de suas lendas, da sua alimentação, do seu artesanato, das suas vestimentas e de muitos de seus hábitos originais, e os enriqueceram com hábitos criados após a reunião. O folclore é passado de pais para filhos, geração após geração. As canções de niná, quem nunca ouviu uma canção de niná? Os pais de vocês ninavam vocês quando crianças ou os irmãozinhos menores de vocês? As canções de niná, as cantigas de roda, as brincadeiras e jogos, e também os mitos e lendas que aprendemos quando criança, são parte do folclore, que nos ensinam em casa ou na escola. O que faz parte do folclore? Fazem parte do folclore os utensílios que o povo fabrica para o uso do quê? Para o uso de ornamentação, como as cestas de vime e os objetos de cerâmica, madeira e couro, os tecidos, a renda, os adornos de miçangas e penas. Também existe ainda muitas outras atividades que fazem parte do quê? Que fazem parte do folclore. O folclore é o meio que o povo tem para o quê? Para compreender o mundo, utilizando a sua, o quê? Utilizando a sua imaginação. O povo procura resolver os mistérios, que mistérios são esses? Os mistérios da natureza e entender as dificuldades da vida e seus próprios temores. Agora nós vamos falar de mitos. Eu trouxe três personagens aí que fazem parte desses mitos. Trouxe a Mula Sem Cabeça, o Curupira e o Saci Pererê. Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico. Como os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza, através de explicações científicas, foram criando quem? Foram criando os mitos com este objetivo. Qual era este objetivo de criarem os mitos? O objetivo era dar sentido às coisas do mundo. Os mitos também serviam como uma forma de passar conhecimento e alertar as pessoas sobre o quê? Sobre perigos ou defeitos e qualidades de quem? Do ser humano. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam com fatos do quê? Com fatos da realidade para dar sentido à vida e ao mundo. Lendas. Provavelmente vocês já ouviram alguma, já ler ou ouviram alguém contar alguma dessas lendas. Quem conhece algum personagem da imagem aí que eu trouxe para vocês? O que são lendas? As lendas são histórias contadas por pessoas e transmitidas, como é transmitida? Elas são transmitidas oralmente, através dos tempos. Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos do quê? Que são frutos da fantasia. As lendas procuram dar explicação a acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. O saci pererê. O saci pererê é representado por um menino negro que tem apenas uma perna, sempre com seu cachimbo e com seu gorro vermelho, que lhe dá poderes mágicos. Vive aprontando o quê? O saci pererê, ele vive aprontando travessuras e se diverte muito com isso. Adora espantar cavalos, queimar comida e acordar pessoas com gargalhadas. Esse é o saci pererê. Agora nós vamos falar da mula sem cabeça. Ai, que medo, a mula sem cabeça! Surgido na região interior, conta que uma mulher teve um romance com um padre. Ui! Como o cartigo, em todas as noites de quinta para sexta-feira, é transformado num animal quadrúpede que galopa e salta sem parar, enquanto solta fogo pelas narinas. Deu medo dessa mula sem cabeça, hein, crianças? E vocês? Tem medo da mula sem cabeça? Agora nós vamos falar de um outro jovenzinho, muito conhecido. Quem é ele? O Curupira! Assim como o Boitatá, o Curupira também é um protetor do quê? Ele é um protetor das matas e dos animais silvestres, representado por um anão de cabelos compridos e com os pés virados para trás. Observe a figura aí. Persegue e mata todos que dê respeito à natureza. Então ele protege a natureza, os animais. A Cuca! Ah! Vocês... Ah, acho que vocês pensam que essa Cuca é lá do sítio do Pica-Pó Amarelo, não é não, crianças? A Cuca é uma importante e conhecida personagem do universo do folclore brasileiro. Ela é representada por uma velha com cabeça de jacaré, que possui uma voz assustadora de acordo com a lenda. A Cuca, ela assusta e pega as crianças que não obedecem seus pais. O Boitatá! Vocês já ouviram falar no Boitatá? O Boitatá, ele é representado por uma cobra de fogo, que protege as matas e os animais, assim como o Curupira. E tem a capacidade de perseguir e matar aqueles que desrespeitam a natureza. O Boto! Vocês já ouviram falar no Boto? No Boto cor-de-rosa? Acredita-se que a lenda, né, do Boto tenha surgido na região aonde? Na região amazônica. Ele é representado por um homem jovem, bonito e charmoso, que encanta quem? Quem canta as mulheres em bailes e festas. O Lobisome Este mito aparece em várias regiões do mundo. Diz o mito que um homem foi atacado por um lobo numa noite de lua cheia e não morreu. Porém, desenvolveu a capacidade de se transformar-se em um lobo nas noites de lua cheia. Trava-língua Vocês gostam de brincar trava-língua? Em casa vocês podem estar fazendo um desafio de trava-língua, né? E vocês podem gravar o vídeo de vocês fazendo esse trava-língua escolhido por vocês e vocês podem me enviar, certo? O que são trava-língua? Podemos definir os trava-línguas como frases folclóricas criadas pelo povo com objetivo lúdico, de brincadeira. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Eu desafio vocês. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Pedro tem o peito preto. O peito de Pedro é preto. Quem disser que o peito de Pedro é preto tem o peito mais preto que o peito de Pedro. O tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo. Que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Eu desafio vocês no trava-língua. Vocês vão escolher um trava-língua e vocês vão gravar o vídeo de vocês fazendo esse trava-língua e vão enviar o vídeo para mim. Par-lendas. As par-lendas são versinhos com temática infantil. Que são recitados em brincadeiras de criança. Vocês já brincaram? Acho que sim essas brincadeiras. Cala a boca. Cala a boca já morreu. Quem manda em você sou eu. Enganei um bobo na casca do ovo. Né? Um elefante amola muita gente. Dois elefantes amola, amola muita gente. Três elefantes amola, amola muita gente. Quatro elefantes amola, amola, amola muito mais. Gostaram? Brincadeiras folclóricas e populares do Brasil. Essas brincadeiras, hoje em dia, nos dias atuais, as crianças estão deixando essas brincadeiras de lado. Preferem mais os jogos, os eletrônicos, o celular e esquecem um pouco de se divertir. Eu brinquei essas brincadeiras e me diverti muito quando criança. Amarelinha, boneca de pano, bola de gude, esconde-esconde, estilingue, esconde-esconde de novo, pega-pega, pião. Eu adorava brincar pião. Uma vez brincando, não era das melhores, mas eu gostava de brincar pião, soltar pipa. Essas brincadeiras, vocês provavelmente gostam de brincar, soltar pipa, vocês ainda brincam de esconde-esconde, amarelinha. Mas aproveite para brincar essas brincadeiras. São brincadeiras sadias, brincadeiras divertidas. Faça essa experiência. Como você vai ver que é divertido. Observação, atenção, observação. A atividade estará disponível em PDF no grupo do quarto ano, que é o grupo de estudo. Essa atividade é um texto, onde vocês vão imprimir esse texto, vão colar no caderno de vocês, assim como as atividades. Vão ler o texto, o texto está falando sobre a lenda do folclore. Vocês vão ver como a lenda é bem divertida. E as atividades estão todas correspondentes a esse texto, a lenda do folclore. Vocês vão também imprimir e colar no caderno. Tenho organização no caderno. Alguns alunos estão tendo a organização. Esse semestre agora, para terceira avaliação, o caderno, a organização do caderno terá uma pontuação maior. Então, capriche na organização do seu caderno. Cole, se recortou lá, passa régua. Se você não consegue, peça ajuda para a mamãe, para o papai, ou corta com a tesoura. Mais bonitinho, não colar de qualquer jeito. Certo, crianças? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre o folclore. Não esqueçam do desafio do trava-língua. Vocês vão escolher um trava-língua da preferência de vocês. Eu estou desafiando vocês. Vale ponto, hein? Vocês vão gravar o vídeo e vão enviar para mim, fazendo o desafio aí do trava-língua. Por hoje é só. Obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima aula.